Música Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carlinhos MÚSICA Eu subi pra cantar no palco lá, mas ele já era aquele que me chamou, né? Aí o Xander parou, pedi pra banda parar na hora que eu tava cantando E disse, vamos, como é que ele disse? Supor que amanhã você vai pro show do safadão, você vai fazer a mesma coisa, é? Aí, rapaz, se ele te chamar, eu faço Aí ele disse, tá certo, não sei o que, aí ele me empurrou do palco, né?